Em sintonia com os temas do Ano da Misericórdia e da campanha da fraternidade deste ano, que tratam do cuidado que devemos ter em relação aos seres humanos e a toda a obra da criação, a Diocese de Tapipoca promoveu no dia 22 de outubro, um simpósio sobre a doutrina social da Igreja, com o tema, Igreja e Sociedade. O evento teve como objetivo oferecer às pessoas o conhecimento da riqueza e da abrangência das orientações que a Igreja tem para todas as questões sociais. Faz parte da missão da Igreja preservar e cuidar da vida em todas as suas manifestações e zelar para que as instituições políticas, sociais e econômicas cumpram seu dever de promover a justiça, a paz e o bem-estar de toda a sociedade. No primeiro momento, foi realizada uma discussão sobre Igreja e Sociedade com assessoria do Vigário-Geral da Diocese, Padre José Wilson Freitas César, Padre João Batista Lourenço, coordenador e pastoral e professor Pedro Jonatas. Após essa discussão, o professor Flávio Teles Melo, falou sobre doutrina social da Igreja. Olá pessoal, nesse dia 22 de outubro a gente realizou o nosso primeiro simpósio na Diocese de Itapoca. Contamos com representações das pastorais sociais, não só das pastorais sociais, mas de todas as pastorais que fazem a nossa Diocese de Itapoca. E discutimos aqui sobre essa dimensão social da Igreja, essa nossa responsabilidade da Igreja de levar o anúncio do Evangelho a todas as criaturas. Então nos reunimos aqui no CETRED para debater, tivemos momentos muito bons com o professor Pedro, o Padre Wilson, o Padre João Batista e também o professor Flávio, que vieram para cá para trazer um pouco desse conhecimento sobre essa dimensão social da Igreja aqui nesse dia de hoje. E foi um momento muito bom, muito importante para nós também, que fazemos a Diocese, que fazemos o pastoral, que fazemos a nossa ação evangelizadora acontecer, tomar essa nossa coragem, vamos dizer assim, de caminhar com também a parte social. Não só a parte social, mas como foi falado no encontro, principalmente essa questão da práxis, né? De ter uma orientação, de ter essa dimensão evangelizadora também no aspecto social e assumir essa responsabilidade no cuidado pela Igreja, pela sociedade e principalmente com os mais pobres. Então esse simpósio foi sim um momento muito bom para a gente trabalhar essa nossa dimensão da nossa Igreja enquanto ação solidária e misericordiosa e evangelizadora na nossa sociedade.